Bora continuar aqui em Akaia, coletando pistas sobre a tempestade e outras coisas. Então aqui eu vou adiar a casa do líder aqui. Ah, como eu já concluí a casa do líder, eu quero entrar e sair sem serviço. Qual que era o texto? Deixa eu ver aqui. Manifesto de Ordem, parece. Aqui, ó. Manifesto de Ordem. Tempestade está tendo um bom desempenho. Melhor que imaginávamos. Nossas dúvidas eram infundadas. Os laços dela com este local não influenciaram o seu descrenimento ou suas ações. Ela sabe criar tormentas. Ainda assim, irei continuar minhas observações. Isso. Ainda assim, irei continuar minhas observações. Já tem... Não, ainda não tem todas as pistas dela. Vamos falar com a Nima. Ainda falta alguma informação? Onde que tá? Tem informações... Três e quatro. Acho que eu tinha achado todas. Olha, essa informação vai vir depois com a história. Acho que vai vir depois com a história. Vamos falar com a Nima primeiro, antes de qualquer coisa. Vamos falar com a Nima primeiro, antes de qualquer coisa. Vamos lá. 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 Olha... Uma demonstração de armas. Não há estávamos esperando, tempestade. Minhas armas, tenente. Onde estão? Instaladas, mas não foram testadas. Dispare. Mas a estabilidade... Dispare, já. Não saia daí. O fogo... Consertem isso. Já. Sim, almirante. O Scylla aguarda o meu retorno. Mas antes, vou inspecionar seu trabalho nos estaleiros e ver o que mais conseguiram estragar seus idiotas. Andem! A tempestade. Não vai ser fácil. Especialmente se puderem operar aquela arma. Nem conseguiram fazer com que funcionasse. É apenas uma questão de tempo até conseguirem. Precisamos fazer algo. Parece que você tem plano. Temos que ir atrás dela. Quanto antes pudermos encerrar isso, melhor será para todos. Mas já? Vamos para o estaleiro. Não é muito longe. Vamos. Mas já? Acabei de ir para lá. Ah, não. Estou ficando desnavido dela. Vamos lá. O que é isso? A chefe deste lugar, você conhece ela? Eu não sei de nada, por favor me deixe em paz Estou com um mau pressentimento Uma mulher passou por aqui, onde ela está? Foi embora, espero Você então nos ajuda Sinto algo ou alguém Do lado de fora Estou atrás da mulher responsável pelo local A arma não está pronta, não está Não Tem alguém me seguindo Você viu a mulher que comanda esse lugar? Não deixe que te ouçam Há olhos e ouvidos por toda parte Não encontrei a tempestade Eu achei isso A Ordem está suspeitando que estamos em Acaia Já mandaram a tempestade nos capturar Caímos em uma armadilha Pater, ele precisa saber sobre isso Depressa Estão nos seguindo Não Estão nos caçando Ali, aquele armazém Vou chamar a atenção deles e me esconder Você assume de lá Não, eu corro para o armazém e chamo a atenção deles Como você quiser Mas não me deixe para trás Não vou Preciso de você na retaguarda Agora eu gostei Anda, vai lá Deve ser um dos livros codificados mencionados pela esposa do Eugenia Não entendo nada disso Mas talvez o Barnabas Venha, seus covardes Quase que eu morri Não entendo nada Eu acho que é um inimigo mais na hora, só a mim. Acabou. E diga onde está a tempestade. Qual é o plano dela? Ela está construindo uma arma para instalar em seu navio, o Scylla. E ela setiou toda a caia para te prender, portador da águia. Não há mais para onde fugir. O Scylla mandará seu navio para os ares. A frota irá esmagá-los. Vocês nunca vão vencê-la. Se a tempestade está atrás de nós, chamaremos a atenção dela destruindo sua frota. Quase conseguimos pegá-la. Pelo menos a ordem nos perdeu difícil, por hora. Se cuide, Nima. Vejo você depois no esconderijo no navio. Vai ter que ir para o mar de qualquer jeito. Primeiro vamos pegar os objetivos e enterra. É Scylla. Me contei! Capitão e dois tesouros, tá? Capitão... Cadê o tesouro? É isso que eu buscava! Tem um tesouro ali... Aqui... Me escala isso daqui... E aí? Eu vou te matar o Capitão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Um livro codificado. Ah, ah, ah. 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 Fora pessoal Direito, direito Arcos, portos Segure aqui Salva de lança Tem três ali juntos Baixem essa vela Temos prontos Baixar a vela Levantar essa vela Vamos ver como se fosse daquele esquema de atrair Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aconteceu Oxi, oxi, oxi Oxi, oxi, oxi O que que aconteceu? Então Andrade testes Agora está equipado com lança chamas Na proa Segure R2 Consome poder de fogo um tempo E causa dano de fogão na via Lança chamas Uma Phillips E agora Ah Que preço Ah Tipo legal Mas Esqueci Não era Para ter acontecido desse jeito Dê uma pulgada A CIDADE NO BRASIL Tipo, era pra eu ter destruído o negócio Não é tipo, coletado todos os livros Ah, tem um mercenário aqui pra eu matar Nossa, aconteceu uns... Nossa, que estranho Sei lá Sei lá, aconteceu um negócio meio estranho agora Não era pra ter acontecido nessa sequência Mas, basicamente, tipo, eu ia coletar todos os livros Eu ia entregar pro Pernabás, ele ia dar um jeito de equipar Daí eu recebi a informação que tinha mercenário É, que eles tinham colocado os mercenários Daí eu ia atrás dos mercenários Só que eu, tipo, não apareceu nada disso Foi direto A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não tivesse feito nada... É mesmo? O que você acha que teria vencido? Sim. Derrompeu o converso. Ótimo, já estamos aqui. Já fizemos tudo o que foi planejado. E agora temos que tirar os náufragos de Akaia. A Tempestade está a caminho para instalar o Sopro da Quimera no Scylla. Mas agora já temos o Sopro da Quimera. A Tempestade nem vai saber o que a atingiu. Sem o Sopro da Quimera, ela não terá nenhuma chance. Afinal de contas, você tombe e escolheu. O quê? Vamos surpreender a Tempestade. Eu irei iniciar um ataque pelo mar com Barnabas. Usar o Sopro da Quimera para incapacitar o Scylla será a nossa melhor chance para tirar todos da costa. Os navios mercantes... Com a distração, terão tempo suficiente para partirem. Eu vou assegurar com Nima que todos estejam a bordo dos navios. É a nossa chance de deixar Akaia. Ele tem razão, Nima. Você precisa estar com esses navios. Vocês dois. Essa é a sua saída. O que você acha, Nima? É a nossa única chance. Precisam aproveitá-la. Iremos. Até lá, precisaremos de um lugar onde ficar. Um lugar que não seja suspeito. Já sei qual lugar. Uma casa na colina próxima a Jimmy. Vamos agora para lá. Vamos agora. Olhem só esse lugar. Isto já pertenceu a um dos meus amigos. Ele tentou sair de Akaia, mas não conseguiu. Preciso preparar os outros. Vejo vocês em breve. Há alguma coisa diferente neste lugar. É um lugar bonito. De muita paz. Eu sei. Pena que não vamos ficar. Bom, e agora? Vamos continuar fugindo, como sempre. Pelo menos temos vinho. Pelo menos temos vinho. Mas o que você fez? Marido. É assim que foi criada. Mas, sério. O seu padre é um homem bastante capaz. É sim. Mas, emocionalmente, é difícil ele se abrir. Pessoas como nós dificilmente fazem amizades. Nunca paramos em um lugar. Nunca paramos em um único lugar. Embora. Nos conhecemos. A nossa amizade. A nossa amizade. Malaca. 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 Não senti isso desde então. Até esta noite. Então vamos aproveitar ao máximo. Preciso achar Darius e os outros. Os náufagos provavelmente já estão esperando nas docas. Ah, é aqui. Acho que é aqui agora. Tem uns mercenários aí pra matar, mas acho que dá pra fazer depois. O fim da tempestade agora.